O presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta da reforma da Previdência em discussão no governo prevê a idade mínima de 62 anos para homens se aposentar e para mulher 57 anos com aumento gradativo. A gente vai saber agora aqui no município de Rolimora o que realmente os rolimorense acham dessa proposta do novo presidente da república. Ah, para os homens devia ser 60 anos, né? Com as mulheres tudo bem, eu concordo com as mulheres, mas com os homens devia ser 60 anos, né? Tu já é aposentado? Eu já sou. E com essa ideia vai ficar mais difícil ainda? Vai ficar mais difícil, cara. Vem mais difícil para aposentar, né? Já era difícil, agora pior ainda, né? Vai ter que trabalhar bem mais. Vai ter que trabalhar mais tempo, né? Então não é uma boa ideia. Não, não é boa ideia, não. Olha, talvez eu diria que vai dificultar um pouco, sim. Só que temos que entender que nós temos um país que está quebrado, um país sucateado e não adianta querer manter uma coisa que amanhã a gente não vai dar conta. Todos os outros países, países de primeiro mundo, todos já fizeram reforma na Previdência. Eu acredito que o Brasil não pode ficar diferente, nós não podemos ficar atrás, entendeu? Ficar sempre andando na contramão. É uma boa coisa para o cidadão brasileiro? Não. Só que se no momento que a gente tem, para o momento, é isso aí, vamos ter que fazer. O nosso novo presidente faça alguma coisa para mudar a situação do país, porque é um país sucateado, um país que não tem condições de fazer nada. Não adianta ficar hoje pagando o que tem aí, a nossa Previdência hoje, só vive marcando e remarcando, marcando e remarcando e não está resolvendo nada. Então, tem que fazer as coisas, fazer o cidadão ter um direito e o país ter um dever. O que você acha, Zezinho, dessa opinião, dessa proposta do novo presidente? Eu acho legal, porque se todo mundo colaborar com o INSS, eu já estou na época de aposentar. Então, para mim, seria uma boa. Mas o homem vai ter que trabalhar bem mais? Vai, com certeza, mas vai ter que tirar, economizar de um lado para sobrar dinheiro para o INSS aposentar o povo, né? Não é isso? Você acha que a proposta vale? Eu acho que vale. Eu acho que vale. E ele acho que tem cacifre para isso. Não é isso, mas vou me assumir.